TÍTULO 3º DO MUNICÍPIO CAPÍTULO 1º DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO SEÇÃO 1ª DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA Artigo 6º. Ao município compete proverá tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber Inciso 3º. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante A Línea A. Elaboração do plano diretor A Línea B. Planejamento e controle do uso e ocupação do solo A Línea C. Estabelecimento de normas e controle do parcelamento do solo A Línea D. Estabelecimento de normas de edificação Inciso 4º. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual Inciso 5º. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual Inciso 6º. Promover o ordenamento das atividades urbanas, mediante A Línea A. Estabelecimento de normas e posturas municipais A Línea B. Concessão de licença para localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e quaisquer outros A Línea C. Estabelecimento das condições e dos horários de funcionamento das atividades A Línea D. Fiscalização e exercício de poder de polícia administrativa, fazendo cessar as atividades que violem as normas de interesse da coletividade A Línea E. Fiscalização da produção, da conservação, do comércio e do transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população Inciso 7º. Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos Inciso 8º. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento, garantido-se ampla participação popular na elaboração da programação anual Inciso 9º. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei Inciso 10º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, notadamente A Línea A. Transportes públicos, incluindo-se o transporte público por coletivo, táxi especial, bem como a construção, regulamentação e manutenção do sistema viário e dos equipamentos públicos de transporte A Línea B. Saneamento, incluindo-se abastecimento de água, drenagem urbana, limpeza pública, coleta e destinação dos esgotos sanitários e do lixo urbano A Línea C. Iluminação pública A Línea D. Serviços funerários e cemitérios Inciso 11. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensinos fundamental e médico Inciso 12. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população Inciso 13. Regulamentar as disposições de uso dos bens públicos de uso comum Inciso 14. Estabelecer servidão administrativa e adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social Inciso 15. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens Inciso 16. Criar guarda municipal para a proteção dos bens, serviços e instalações municipais Inciso 17. Dispor sobre a organização dos serviços administrativos Inciso 18. Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos, observada a respectiva habilitação profissional Inciso 19. Asegurar a expedição de certidão requerida e repartição administrativa municipal, para defesa de direitos e esclarecimento de situações Inciso 21. Acesse o nosso site www.agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre